Greenpeace promete acionar o ministro do meio ambiente na justiça. Ricardo Salles postou no Twitter uma foto de um navio da organização e um texto insinuando que a embarcação seria responsável pelo óleo que invadiu o litoral brasileiro. Além da foto ter sido tirada em 2016, o Greenpeace esclareceu que o navio não transporta petróleo e funciona como um centro de pesquisa. Salles foi criticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e pela Comissão de Meio Ambiente. Já o presidente Jair Bolsonaro embarcou na onda de Salles e classificou o Greenpeace como grupo terrorista. Abre aspas, para mim este Greenpeace só nos atrapalha. A declaração foi dada ontem à noite na China. E Bolsonaro também chamou os manifestantes chilenos de terroristas. O presidente revelou que o Brasil está monitorando a situação no Chile e que o exército brasileiro está em alerta para reagir em caso de manifestações por aqui. Os protestos no Chile começaram há uma semana. A população está nas ruas contra a reforma da Previdência dos tempos da ditadura Pinochet e contra a privatização de serviços, entre outras pautas. De ontem para hoje aumentou o número de morte. Já são 19 pessoas mortas. Protesto também na Bolívia. Com a oficialização ontem da reeleição de Evo Morales, opositores foram às ruas, estimulados por Carlos Mesa, derrotado por Morales no primeiro turno. E um ex-delegado virou réu por crimes cometidos durante a ditadura aqui no Brasil. Cláudio Antônio Guerra, hoje com 79 anos de idade, confessou a Comissão Nacional da Verdade que queimou 12 corpos de militantes políticos assassinados entre 1973 e 75. Os crimes foram cometidos na Casa da Morte, como era conhecido o imóvel usado pelo regime militar para torturar presos políticos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Justiça Federal abriu processo contra Cláudio por ocultação e destruição de corpos. Voltando a falar sobre o petróleo que atinge o Nordeste, a foz do Rio São Francisco está ameaçada com manchas de óleo petrificadas. A denúncia é da revista Fórum. O local no município de Paisabuçu, em Alagoas, fica próximo ao Pontal do Peba, outra região fortemente atingida pelo derramamento de petróleo. Corais e pedras naturais também foram afetados. A gente conversa agora por telefone com um repórter especial da revista Fórum, Vilfred Gadelha, que está em caravana pelo Nordeste para cobrir os impactos dessa tragédia ambiental. Olá, Vilfred, seja muito bem-vindo aqui no Bom Para Todos. Olá, Thalita, boa tarde a todo mundo, todo mundo aí da TVT, do Bom Para Todos, é um prazer falar com vocês. Eu queria que você explicasse um pouco o que você tem visto, então, nessa sua viagem, nas praias onde você chega. O que tem te chamado mais atenção? O que tem te chamado mais atenção, Thalita, na verdade, é o estado das pessoas. As pessoas estão desesperadas. Principalmente quem vive diretamente do mar, pescadores, pessoal que trabalha com turismo, vendedores ambulantes. A sensação deles, o sentimento deles é de desespero, de medo, principalmente nas praias onde a gente passou, onde já foi feita, digamos, a maior parte da limpeza, é de que o óleo volte, né? E isso a gente passou por praias como o Barra de Angada, lá em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Passamos também em Maragují, que é um destino turístico bastante conhecido em Alagoas, né? Em Coruripe. E hoje pela manhã a gente esteve lá na folha do Rio São Francisco, lá em Piaçabuçu. E realmente é um negócio muito impressionante, assim. Você olha de longe e aparece um arrecife. E quando você chega perto e pisa, é, obviamente, as duas botas, é uma mancha de óleo para ter ficado. O óleo endureceu, provavelmente por quê? Porque não foi recolhido. Então, seja, 200 metros de onde o Rio chega, sabe? De onde o Rio São Francisco está. Então, é um negócio muito complicado, sabe? A gente passou por lá também no portal do PEBA, que estava acontecendo uma ação, né? De remoção de óleo. E a gente estava lá com o pessoal do Marinha também, né? E aí a capitana responsável pela operação se recusou a dar informações. Ou seja, além desse problema todo que a gente está passando, a gente ainda lida com essa censura oficial. Os dados a gente não sabe que são, né? Fake news, etc. Agora mesmo aconteceu um episódio que seria cômico se não fosse trágico. Eu vim aqui na reserva ecológica de Santo Isabel, no município de Pirambi, aqui em Sergipe, e não tem ninguém. É um lugar onde se trabalha com tartarugas de pente, que está em extinção. Há vários ninhos de tartarugas aqui na praia, né? Sinalizados para evitar que as pessoas dizem ou algum tipo de coisa. Não tem ninguém responsável. O vigilante ligou para um analista ambiental, Paulo Sérgio Bastos, foi como ele se identificou. E o funcionário público que tem a obrigação de repassar as informações, disse que nem tem o telefone da chefe. Eu até perguntei para ele como é que ele se comunicava com a chefe. E assim, é risível, mas é trágico, né? Porque a gente ainda encontra essa outra mancha de óleo oficial impedindo que a gente possa repassar o que é que está acontecendo para a população. A gente está vendo, inclusive, imagens que foram enviadas pelo próprio Wilfred e é engraçado não. Mas, enfim, essa pedra que você fala, de fato, ela parece ali uma pedra na praia, mas quando você chega perto e pisa nela, ela se esfarela. É esse petróleo que está petrificado, né? Uhum, isso com a ação do sol, né? Sim. E aí, provavelmente, com a ação do sol, com a questão... Ontem, quarta-feira, a gente esteve no Palácio do Campo das Princesas, onde o governador Paulo Cama se reuniu com alguns especialistas, o pessoal das universidades, e essa informação já foi repassada para a gente, assim, de que esse óleo, ele é muito denso e quando ele se biodegrada, ele pode se petrificar, ele vai ficando mais sólido, né? Obviamente, com a ação, digamos, da atmosfera, do sol e tudo mais. E lá, lá, na forma de... Você falou sobre esse sentimento de tristeza das pessoas, tem também um sentimento de revolta por conta da irresponsabilidade por parte do governo de não ter agido antes para conter esse petróleo que chega às praias? O nosso áudio está cortando, a gente não está conseguindo ouvir. Eu agradeço, Vilfred, a gente está com problemas na conexão com o celular, realmente. Agradeço muito pelo seu relato. Se você quiser, você que está nos acompanhando, quiser, inclusive, ter acesso às reportagens, é só entrar na página da Revista Fórum, tem tudo lá, revistaforum.com.br, você acessa as reportagens que Vilfred tem postado e tem alertado com denúncias bastante importantes. Muito obrigada, Vilfred. Voltando aqui, hoje nós temos entrevista com o ex-presidente Lula aqui na TVT. Realizada pelo portal Brasil de Fato, a conversa será exibida às 15h para as 8h, 7h45, logo depois do seu jornal. Vamos ouvir um trechinho. Essa é a minha briga e eu vou brigar até o fim, não sei quanto tempo eu tenho, porque eu já vou completar 74 anos sábado, domingo. Ou seja, mas eu vou brigar até os últimos dias da minha vida para que esse país não tenha juiz, não tenha procurador, não tenha delegado, sabe, que agem fazendo mentiras e contando em verdade para o povo brasileiro. Então, essa é a minha briga e, portanto, vocês saibam que eu quero a minha inocência. É por isso que eu digo, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Andar de cabeça erguida aqui dentro ou lá fora vale mais do que andar de cabeça baixa lá fora. Não esquece, então, hoje a entrevista com o Lula vai ao ar logo depois do seu jornal às 7h45 da noite. Não perca. Só retomando essa questão do petróleo no Nordeste que atinge o litoral nordestino, tem uma imagem que está correndo o mundo e que exemplifica bastante, traduz bem essa tragédia ambiental que atinge o Nordeste. Essa cena foi registrada por um fotógrafo que é colaborador, inclusive, da France Press em 21 de outubro, em Tapuama, Pernambuco. Esse menino é o Everton Miguel dos Anjos, de 13 anos. Ele, junto com quatro irmãos e primos, se somaram a voluntários que retiravam os resíduos de petróleo que estavam espalhados na areia, encrustados nas pedras. E daí, ele viu que a camiseta dele estava muito suja, preta, realmente, toda manchada. E ele tirou e improvisou uma túnica com um saco de lixo, desses sacos pretos de lixo, ele vestiu e foi continuar a trabalhar ali na retirada do petróleo. E essa imagem, então, mostra bastante, traduz bem essa tragédia que atinge o Nordeste brasileiro. Inclusive, a France Press coloca o depoimento do fotógrafo, dizendo que depois ele conversou com o garoto e o garoto disse que a mãe estava muito brava, porque viu a imagem rodando pela imprensa e ficou brava com ele por conta da ação que ele realizava. É isso, muita gente exposta a esse petróleo que é tóxico. As pesquisas já apontam a toxicidade desse material, mas muitos voluntários têm trabalhado por conta de uma ineficiência do governo, realmente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.